Emílio, me conte sobre esse produto que você tem em suas mãos. A Muscat Beer é uma cerveja que utiliza tecnologia de esfumante e tecnologia cervejeira. Nós pegamos a Muscat, processamos ela como se fossemos fazer um esfumante. Fazemos a misturação com prensagem, recolhe-se o mosto-gota, clarifica-se, guarda ele em câmara fria a zero grau, sem conservante e sem adição de produto nenhum. Aí se prepara um mosto cervejeiro à base de trigo e mistura-se os dois mostos que fermentam junto. No final da fermentação se adiciona as especiarias, como coentro, casqueiro de aranja e noz moscada. Recomenda seu serviço gelado, com uma garrafa bem geladinha, em taça de esfumante. Então o cérebro de sintaxe de esfumante e se tem experiência no nariz parece um esfumante, na boca é cerveja. Ok. Ela vai ter a perlagem do esfumante, bolhas bem fininhas características do esfumante e a espuma de cerveja. Perfeito. Muito obrigado, Emílio. Obrigado, Daniel.